Drunk in love, drunk in love, I can't sleep, I need to sober up, sober up from this dream, I can't be na-na-na, I can't be na-na-na, I can't be na-na-na, you Bom dia, meus amores! Gente, hoje eu resolvi fazer a minha rotina de skincare pra vocês. Vou fazer aquele videozinho narrando que vocês gostam, que vocês já pediram pra eu fazer de novo. Como vocês estão vendo, quando eu acordo eu dou um beijinho no meu amor, que ele sempre dorme, né, até mais tarde. Vou pro meu banheiro já pra não ficar incomodando ele. E começo o meu dia já tomando um banhozinho, ficando pronta pra eu poder gravar muitos vídeos pra vocês. Mas nem sempre é assim, tá? Tem dias que o Gael que me acorda mesmo e eu já vou dando mamar pra ele. Mas nesse caso aqui, eu vou tomar um banho antes de começar a minha rotina. Terminando o meu banho, já começo a escovar meus dentes, é sempre bom, né, gente? Escovar o dente é muito importante. Nesse caso aqui, eu tô escovando o dente antes de tomar o café mesmo, porque como eu vou fazer a minha rotina de skincare pra vocês, eu acabo demorando, né, pra fazer essa rotina e até lá o gosto da pasta de dente já saiu pra eu tomar meu café. Vou começar enchendo esse bowl, tá? Um potinho de água. Pra poder levar até a minha penteadeira, já que os primeiros passos da minha rotina de skincare exigem que eu molhe o rosto, né, que eu umedeça o rosto. Então, eu vou deixar preparado aqui tudo na minha penteadeira pra eu poder fazer pra vocês. Confesso que nem sempre eu faço sentadinha assim bonitinha na minha penteadeira. Tem muitos dias que eu acabo fazendo na correria mesmo de pé no banheiro. E agora eu abro uma garrafinha de água que eu sempre deixo aqui na minha penteadeira pra poder tomar o meu colágeno, tá? Esses produtos todos que eu tô usando aqui são da minha nova rotina de skincare, porque antigamente eu não tinha o costume de usar esses produtos, tá? Desde que eu comecei a frequentar o grupo da Thais Campbell, que a minha dermatologista Bruna me atende lá, ela me passou, ela me receitou, tá? Todos esses produtos que eu tô usando, eles são feitos pra mim, mas foi o pessoal da Farma Viva que fez toda a manipulação. E eles têm uns produtos muito legais também, assim, pra quem quiser conhecer, que você não precisa de recomendação médica nem nada, né? Eles têm uns produtos de beleza muito bons. Mas esses, no caso, todos eles foram feitos pra mim, pras necessidades da minha pele, né? Porque cada pele precisa de algo diferente. Tem umas peles que são mais oleosas, outras mais secas. E esses produtos foram feitos pro que eu precisava, no caso. Pro que eu preciso. Agora eu venho com essa minha faixinha super fofinha, pra prender o meu cabelo, né? Pra não ficar vindo no rosto, que eu vou começar, de fato, a passar os produtos agora na minha pele. E essas faixinhas, gente, eu já recebi algumas mensagens de vocês perguntando onde que acham, onde que compra. Essa daí eu comprei nos Estados Unidos, mas você consegue encontrar, acho que, em qualquer lugar de perfumaria, assim, de produtos de limpeza. Hã? Gente, eu tô doida. Produto de limpeza? Eu confundi com limpeza de pele, fiz uma misturança, falei produto de limpeza, mas enfim, produtos de beleza. Era isso que eu queria falar. Beleza. Bom, então, mudando, né, de assunto, vamos voltar aqui pra skincare. Eu começo usando essa espuma, tá? Essa espuma eu acho fascinante, porque você aperta ela, e ela sai uma espuma. Uau! E aí, quando sai essa espuma aí, você vai passando com esse próprio aplicadorzinho, e esfregando e tudo mais, e é uma maravilha, porque ele limpa a pele, né, e tonifica também, ele ajuda bastante a deixar a pele com uma textura bem lisinha, assim, bem limpinha. E eu gosto bastante dela, e tem um cheiro maravilhoso. E aí, quando sai essa espuma, agora, eu removo todo esse produto, tá? Como eu tô sentada aqui, é pra isso que serve aquele potinho com água que eu peguei. Porque eu vou molhando o algodão, e vou retirando o produto. É a única vez que eu vou precisar molhar, né? Não sei se vocês perceberam também, eu acabei me confundindo aquela hora ali, com a palavra de produto de limpeza, produto de beleza, e esqueci de falar pra vocês ali do primeiro passo antes da espuma, que eu passo o algodão molhadinho, né, pra poder umedecer minha pele antes de aplicar a espuma. Bom, e depois de remover todo o produto, né, deixar minha pele limpinha, eu seco, pra poder ir pro segundo passo, o segundo produto, que é o tônico. Esse tônico aqui, gente, ele tem um cheiro tão gostoso, tão gostoso, ele tem cheiro de capim e cidreira. Capim e cidreira ou capim de mão? Ai, não sei. Mas ele é muito gostoso. E aí eu aplico no algodãozinho, né, ele demora um pouquinho assim pra sair, porque, justamente pra não descer muito, porque o tônico é só algumas gotinhas mesmo que você passa, e aplica direto na pele aí com o algodãozinho, espalhando bem, que, como já fala, o tônico, né, pra fortalecer mesmo a pele, deixar ela mais, com uma textura mais firme. Agora, eu vou passar essa névoa dermatológica, que ela também, nossa, todos esses produtos da Farma Viva tem um cheiro muito bom, gente, é sério, não sei explicar, mas é muito bom. E na sequência, eu já venho aplicando esse creme pros olhos, ele é pra área dos olhos, aí eu aplico embaixo dos olhos, ali na região da olheira, né, e espalho por toda a pálpebra, por toda a região dos olhos mesmo, porque ele deixa bem hidratado, ele ajuda a tirar bastante esse aspecto, assim, de olho cansado, sabe, essas bolsinhas, é muito gostoso, hein, eu faço movimentos circulares, trabalho bem com, como se fosse uma drenagenzinha, assim, sabe. Esse próximo passo é o Serum de Vitamina C. O que é um Serum? Eu não sei ao certo, né, eu sei que Serum é bom pro rosto, brincadeiras à parte, a Vitamina C já foi comprovada que ela ajuda bastante com antioxidantes, né, a deixar a pele mais jovem, então, acredito que seja pra isso que serve esse Serum, e também tem um cheirinho muito gostoso, eu espalho ele pelo rosto todo, sempre com movimentos leves, e logo depois eu já aplico esse FPS, né, um filtro de proteção solar, só que esse filtro, ele tem cor, como vocês estão vendo, ele tem uma corzinha do tom da minha pele, né, que é um bege claro, e ele tem, ele é um filtro de luz de antipoluição também, pra que serve esse filtro de luz de antipoluição? Eu não sei também, mas acredito que seja pra proteger a pele mesmo, né, da poluição do dia a dia, e tô achando mara, tem uma textura ótima, espalha super bem. E agora o último passo da pele, é passar o filtro solar mesmo, esse filtro solar pode ser qualquer um que você tenha, tá, esse que eu tô usando não é manipulado, ele é de farmácia mesmo, esse tem um fator 50, e espalho bem pelo rosto todo, como vocês sabem, o filtro é muito importante, né, pra nossa pele, inclusive é recomendado o uso diário dele, então usem filtro solar, gente, muito bom. E agora eu tô só finalizando com esse ventiladorzinho pra poder absorver mais rápido a pele antes de preparar a minha maquiagem, e preparem-se. Tcharam! Olha quem que veio comigo dessa vez, neném! Ai, gente, ele é tão gostoso. Ó, vou passar também o hidratantezinho labial, que eu esqueci de passar, tá, eu fiz minha maquiagenzinha básica já, e passei esse cicaplast nos lábios pra deixar mais hidratadinho, e depois se quiser passar algum batom por cima, fica mais bonito também o resultado. E por fim, eu tomo essas cápsulas antioxidantes e iluminadoras também, que elas tratam de dentro pra fora, né, uma dosezinha, são duas cápsulas, e eu fecho minha rotina de skin care dessa maneira. E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês, e fui! Oi! Meus amores, no vídeo de hoje, eu trouxe os meus amores! Oi! Vocês também são meus amores, mas esses daqui são os amores da minha vida. Ah, mas tem amores maiores do que esses dos? E, gente, como vocês estão vendo, o Gael já está com as folhinhas aqui separadas, que ele mesmo escreveu, tá? Ele falou que ele ia definir o nosso futuro, como vocês estão vendo aí no título, né? O Gaelzinho, ele escolheu o que vai ser do nosso futuro. Quer dizer, ele ainda não escolheu, ele irá escolher nesse vídeo. ele vai ser do nosso futuro. E aí, Obrigado.